Gostaria de apresentar um voto de aplausos ao piloto garanhunhense Kayan Chianca por vencer etapas do campeonato paraibano de kart e seguir na liderança daquela competição nacional. Justifica-se o presente voto de aplauso, tendo em vista que depois de nove anos fora das pistas, o piloto Kayan Chianca está de volta ao kart e em alto nível. O garanhunhense de 24 anos, que já conquistou diversos títulos no automobilismo, com destaque para os campeonatos pernambucano e potiguar, além de ter sido bicampeão do paulista de kart, que na época em 2008 era considerada a mais importante competição do kart brasileiro, agora disputa a categoria F4. E como de costume, vem se destacando, tendo vencido as duas etapas que correspondem a quatro corridas do campeonato paraibano de kart, Kayan Chianca lidera o campeonato e segue firme rumo a mais um título na carreira, sendo, portanto, motivo de orgulho para todos os garanhenses. Sem mais, senhor presidente. E aí E aí E aí